Deus te abençoe. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. É o que minha mãe sempre diz todas as manhãs, quando eu vou para trabalhar. Eu saio de manhãzinha, volto à noitinha, no acolchego do meu lar. Eu trabalho de pedreiro, ganho por milheiro, só meia colher. Faço todo o sacrifício, mas minha mãe tem que ter tudo o que quiser. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. É o que minha mãe sempre diz todas as manhãs, quando eu vou para trabalhar. Eu saio de manhãzinha, volto à noitinha, no acolchego do meu lar. Eu trabalho de pedreiro, ganho por milheiro, só meia colher. Faço todo o sacrifício, mas minha mãe tem que ter tudo o que quiser. A benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Não esqueça a mamita, viu? Deus te abençoe. Composição de Adoniram Barbosa. Para quem ainda não sabe, Adoniram Barbosa é o nome artístico de João Rubinato, que também usava o pseudônimo Peteleco. Foi um compositor, cantor, humorista e ator brasileiro. Rubinato representava em programas de rádio diversas personagens, entre as quais Adoniram Barbosa, que acabou por se confundir com seu criador, dada a sua grande popularidade. nasceu no dia 6 de agosto de 1912, em Valinhos, no estado de São Paulo. Morreu no dia 23 de novembro de 1982, em São Paulo, capitão. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. É o que minha mãe sempre diz, todas as manhãs, quando eu vou pra trabalhar. Eu saio de manhãzinha, volto à noitinha, no acolchego do meu lar. Eu trabalho de pedreiro, ganho por milheiro, somei a colher. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. Vai, meu filho, Deus te abençoe, segue o teu trilho. É o que minha mãe sempre diz, todas as manhãs, quando eu vou pra trabalhar. Eu saio de manhãzinha, volto à noitinha, no acolchego do meu lar. Eu trabalho de pedreiro, ganho por milheiro, somei a colher. Faço todo sacrifício, mas minha mãe tem que ter tudo o que quiser. A benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Não esqueça a barbita, viu? Gosta também dessa canção? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outra tarde. Música, literatura, política, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome. É do povo que paga imposto em tudo que consome.